What's up, learners? How are you doing today? Aqui é o Júnior Silveira, sou professora de inglês e estou aqui com a grande querida Tainá. Grande não, né? E aí, bonitos, beleza? Como é que vocês estão? A Tainá tem um canal muito legal de inglês, fala aí do seu canal, Tata. Então, o canal está crescendo ainda, é um canal de pequeno porte, digamos assim, mas eu compartilho dicas de inglês, eu falo bastante sobre não traduzir para aprender inglês, inglês sem tradução, então pode subir a hashtag traduzir para quê que vocês vão entrar no clima do meu canal. Legal, então se inscreve lá no canal dela que tem muitas dicas legais para você acompanhar. E hoje eu e a Tata, a gente está aqui para falar sobre um assunto muito polêmico. Professor nativo é melhor que brasileiro, professor brasileiro é melhor que nativo, qual seria o melhor professor? Pois é, você tem alguma opinião sobre isso? Eu tenho, eu tenho uma opinião a respeito que é o seguinte, professor, independente da língua que ele fale ou que ele ensine, o professor é diferente daquele cara que sabe o assunto. Sim, é diferente. Então assim, o cara pode ser o expert no assunto, sei lá, línguas, qualquer outra matéria, só que se ele não souber ensinar, não adianta nada tudo aquilo que ele sabe. Tem essa questão também, tem que saber lecionar, didática e tudo mais. Exatamente. Eu acho muito importante o professor que tem a sensibilidade de compreender o aluno, compreender o aluno. E aquele professor que é brasileiro, por exemplo, se você é brasileiro e tem um teacher que também seja, ele já passou por o que você está passando. Então ele tem essa sensibilidade. Então eu acho muito importante que você inicialmente, pelo menos, tenha um professor que seja brasileiro. Essa é a minha opinião também. Sim. Começa inicialmente com um professor brasileiro. Isso. Não porque o americano seja, sei lá, pior ou não. Isso, não. Mas por conta do que ela falou. Ter a sensibilidade de entender o que você está passando, o que você precisa no começo da sua jornada. E aí depois que você está mais avançado, que você chega a um nível melhor, aí é legal, né? É, eu acredito que é questão de fase, né? Então, por exemplo, na fase inicial é bom que você tenha uma pessoa que entenda o que você está passando. Por exemplo, eu estudei inglês durante muitos anos. Eu estudei inglês antes de me formar por oito anos. E aí depois disso eu continuei estudando sozinha, praticando e tudo mais. Aí depois eu fui para a faculdade. E depois disso, num período, eu tinha uma amiga que me indicou um teacher que era americano. Um tutor, na verdade, né? Que era uma aula particular. E aí ele dava aula de accent reduction. Então era para você reeducar seu sotaque e tudo mais. E eu comecei a fazer uma aula, duas, achei besteira. Depois eu falei assim, ah cara, fala sério. Porque, inclusive, é um assunto que eu quero tratar no canal, gente. Então se inscreve lá porque vocês vão me ver falando sobre isso ainda. É... Então, eu acho uma coisa assim... De repente, para a pessoa que não conseguiu pegar ainda o sotaque, quer aparecer com um gringo, seja lá de qual país for. Eu acho importante, depois, né? Que você já aprendeu, tem sua base no inglês, chegou num nível avançado, sei lá, afluente. Eu acho importante a pessoa partir para um professor nativo. Sim. Se ela tiver essa intenção de pegar um pouco do sotaque, né? Do sotaque. Eu acho interessante nesse sentido. E é verdade. Porque eu estou aqui no Rio há três, quatro dias, eu já estou começando a falar festa... Dias! Três, quatro dias! Imagina se você tem um contato com um professor nativo depois de um certo nível, né? Tudo é válido. A gente não pode dizer que, ah, não, não faça aula com um nativo, só faça com um brasileiro, ou não faça com um brasileiro, só faça com um nativo. É relativo, né? Sim. A língua viva, ela pede diferentes... Diferentes, diferentes... Sotaques. Práticas e sotaques. Isso aí. Exatamente. Isso aí. Então, se você tem um professor brasileiro ou nativo, veja se ele sabe ensinar acima de tudo. Isso é importante. E depois você pode direcionar o seu aprendizado ao tipo de sotaque, ou enfim, o objetivo que você quer atingir no seu inglês. Exatamente. Agora a gente vai fazer um vídeo lá pro canal da Tatá. Sim. Então, se inscrevam e vão lá me ver que vai estar muito legal. A gente vai falar de música também. Música, né? Não, a gente vai falar de música lá. Música, não também, né? 5 dicas infalíveis pra você aprender inglês por música. Vamos lá. E ele sabe desses assuntos, né? Garoto. Ela também. Like pra ficar feliz. Não se esquece de se inscrever nos nossos canais. Isso aí, não se esquece não. Nos vemos lá. Muito obrigado por assistir. E lembre-se todo... Até mais. Tchau. Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto